E aí meu povo, aqui no mamoeiro, é pão fechado, um pouquinho um pouco doente rapaz, mas estamos por carro. Aqui na casa do Luísa, esse cachorrinho aqui alegre, é a vida do homem do canto, silêncio da natureza, escutando os griguelinhos, bom demais né. Bora Dona Jacira, um abração para a senhora Dona Jacira, Dona Nair, aqui no sítio mamoeiro, é a casa do vaqueiro Mirim. Rapaz, estou com a barriga ruim, desde ontem, tomando remédio, mas assim mesmo né. Vou melhorar, se Deus quiser, não for eu ter que chegar na rua, vou ter que tomar surdo, é o jeito. Na unidade, vou fazer uma consulta aqui. Vou tomar surdo, para ver se melhora. Deixa o seu joinha aí, se inscreva no canal, que hoje estamos por carro, estamos no sítio mamoeira. Obrigado, Jane. Bom dia.